E amanhã é o grande dia de promoções, a Black Friday está em todas as áreas, inclusive nas livrarias. Os descontos estão imperdíveis. Sua perspicácia é mortalmente afiada, mas eu nunca mais te peguei simplesmente sorrindo, não mais. Natália é professora da rede pública e influencer digital literária. Ela possui uma página em uma rede social com quase 10 mil seguidores. Tem bastante interação, pedindo indicações de livros que eu já li, ou falando quais livros daquela autora que eu indico também. Pesquisas recentes mostram que leitores planejam gastar até 200 reais na compra de livros. Já o setor espera um crescimento de 15 a 20%. Juliana diz que esta livraria mantém uma grande variedade de títulos à disposição de todos os leitores, especialmente o público infantil. A gente sempre procura trazer livros interativos, então não só aquela leitura, mas um livro que interaja com a criança, ele possa pintar, ele possa sentir a textura do livro. Então, nessa parte infantil, a gente procura trazer o máximo de imaginação para que a criança se atraia por aquele livro. Sobre o aumento nas vendas registrado em 2021, ela diz que a pandemia, de certa forma, mudou os hábitos das famílias. E isso o refletiu positivamente na venda de livros. A gente, como brasileira, a gente ainda tem esse afeto, esse contato, então a importância desse contato com o livro físico, eu acho que a gente tem que valorizar e cada vez mais passar isso para a criançada. Sem dúvida, livros são itens presentes na lista de desejos de muita gente. Então, que tal dar um livro de presente? Incentivar o hábito da leitura. O pai e a mãe tem que ler, né, para incentivar a criança e também começar aos poucos. Se você pensar, eu não gosto de ler, é porque você não achou o livro que você gosta de ler. Faz isso, começa a ler, lê 10, 20 páginas. Não gostou? Não desiste. Passa para outro e vai lendo outro e outro e outro até você achar o que você gosta. É isso aí, a Black Friday é uma ótima oportunidade para isso. Eu nunca gostei. E aí